Fala pessoal, vou gravar praticamente o que o pessoal chama de shorts né, um vídeo curtinho Só para mostrar aí o resultado do Versailles Guia 95 Beige Lince Que praticamente foi inteiro pintado, com exceção do teto que ainda é original de fábrica E eu peguei ele agora há pouco Ainda falta montar os forros de porta dele Mas o carro está muito bonito, eu estou muito feliz com o resultado É o último vídeo aí desse carro realmente completo É um vídeo antigo já, um vídeo de 2013 quando a gente pegou ele E é isso, só queria dar uma atualizada breve Mas para mostrar aí que o carro está bem mantido, continua com a gente Super bem cuidado aí E agora com a pintura do jeito que se deve né Ele tinha uns retoques mal feitos nessa lateral aqui Mas é um carro selado, sempre foi muito conservado Ele tinha um emblema da Pau Nivel que não era original Inclusive a gente até descobriu que nas revisões O pessoal às vezes de uma concessionária acabava tirando o da outra né Então foi o que aconteceu, os manuais deles são todos da Ancheta Então a gente voltou aí o emblema original É isso, o carro está muito bonito O beige lince é uma cor muito interessante Parece meio camaleão, às vezes ele fica meio champanhe Às vezes meio dourado Em alguns pontos ele parece cinza né E agora o carro está aí Em plena forma, muito bonito Eu estou muito, muito contente com o resultado Em breve eu volto aí com mais um vídeo dele montado A gente está preparando um CD player para ele, original E aí esse carro vai ficar exatamente do jeito que tem que ficar Mas já está bem próximo disso Eu dei uma limpada no motor dele Deixa eu ver se eu consigo mostrar O motor desse carro não era limpo desde 2013 Quando nós compramos o carro eu mandei dar uma limpada no motor Não fui nem eu que fiz na época ainda Aí agora eu mesmo fiz né Ele estava muito sujo Então ele está bem limpo agora também Fiz aí uma preliminar O cofre estava com muita graxa, muita graxa encrustada Agora também está bem bacana Ele tem até um selo aqui da Da Autolatina né Não sei se a câmera vai pegar É isso Beleza pessoal Era só um vídeo curto mesmo Não vou poder me estender muito Porque a luz do dia já está acabando Mas Queria mostrar aí para vocês um pouco como o carro ficou Em breve aí a gente volta com atualizações desse carro É isso Beleza Então até um próximo aí E é isso Valeu Um abraço